E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Turizacas e nosso último duelo de futebol aqui no PS1 E o meu adversário de hoje, desafiante, é ele mesmo, galera, Zebu! E aí galera, aqui quem fala é seu amigo Zebu! É chocolate! Chocolate total, cara, vai ser chocolate, vocês vão ver Zebu aqui me desafiou para o Playstation 1, galera, mais um duelo aqui E como eu estava dizendo, isso aqui vai ser o último embate no PS1 O Zebu vai pegar aqui o Brasil e eu vou pegar a Nigéria Nigéria, rapaz, vamos lá então, Zebu! Vamos que vamos! A torcida está total para você, ninguém quer que eu ganhe, entendeu? O pessoal no Skype, fizemos votação e tudo mais É mesmo, até votação é verdade, é verdade! E todo mundo queria que o Zebu ganhasse, galera, é incrível! Ninguém, ninguém está do meu lado Ó, eu vou fazer o possível para representar aí o pessoal que está torcendo por mim E vamos que vamos, galera! Estou só acionando aqui os caras aqui, galera Então, enquanto ele vai terminando aí, ó Eu queria só falar para o pessoal aí, ó Agradecer a todos aí que acompanham o canal do Turiz Porque o Turiz é um batalhador aí, guerreiro, ele corre atrás mesmo Para dar alegria a todos vocês, é o que a gente vai fazer para vocês aí Para passar alegria, isso aí Alegria, porque aqui é chocolate! Então vamos lá, galera, agora sim Já era, editei meu time, então vamos lá, Zebu Falei a toa, né? Não, não necessariamente Estou brincando Espera aí, vamos ajeitar a câmera Não, a câmera está ok Velocidade, velocidade no máximo Então vamos lá, Zebu Comece o jogo Vamos, né? Eu não conheço ninguém, mano, desse time aí na Ninja Tá tudo e já corongam os jogos? Nossa, ele chuta! Calma, Zebu E você estava apertando o X aí O negócio aqui, velho Calma Você acha que eu relei no chute? Calma, Zebu Calma, Zebu Nossa, tá vendo, ó Essa parte que eu fico ferrado, cara O maluco, ele demora 10 anos pra virar, o outro já chega Vamos lá, escanteio Fica ligeiro aí no meu escanteio Fiquei com a alta Chuta, meu querido Ah, Marcos Marcos Grande Marcos Olha o baixinho ali Oxe, ganhou O baixinho ganhou Que isso? Que lag dá Olha o bagulho tá mexendo sozinho Que lag gostoso, cara Olha isso, velho Deu uma encoxada ali, Juiz Não dá nada, velho O cara deu uma encoxada Tinha que ser negão, né? Tá zoando Opa, tira Você é doido Olha o baixinho Ganhou o baixinho de cabeça Ah, você tá brincando comigo Ah, os lag violentos, hein? O lag violento, o lag é um ladrão, não sei porquê Caraca Deixa eu ver Normal, eu tô achando que é a minha mão que tá assim desse jeito Olha, você viu fogos? É, os caras tão querendo Prestigiar o nosso jogo aqui Ele tá porra, Zegu Ah Ele foi batata com tudo Ah, meu Deus, emoção De novo, o baixinho ganhou, cara Ah, você tá tirando esse baixinho Ah, velho O baixinho ganhou duas de cabeça Agora, novo nome africano Baixinho Baixinho Ele tá porra, Zegu Beleza, Zegu Beleza, Zegu tem que atender uma ligação importante Porque ele é um cara sujeito, ele é um sujeito, tira Vai na lateral, negão É o negão ou é o neguinho? É o baixinho, né? É tudo negão aí no time aí Que isso? O Zegu tá dando uma pressão no Tunes, hein, gente Esse tripé africano aí, meu O Zegu tá dando uma pressão no Tunes, tira, porra Cara, eu não tô acreditando É porque você tá jogando com a Nigéria, né? Não tem ninguém É, eu tô jogando com a Nigéria Vai, negão Porra, mano Nenhum negão no ataque, bicho Olha lá Eita, porra Tira Ah, velho Droga Eu não tenho nenhum atacante, quase, mano Aqui Olha lá Eu tenho que mandar bola pro ataque Olha lá Seus zagueiros Não, cara Isso, garoto Puta que... Meu Isso, grande de gol Não, 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 não Não, não, não Caraca Você é bom tá se livrando Não, meu filho, o que você fez, cara? Nossa, mano Tá pau a pau esse jogo aqui, galera Não Ah Toque de moça do caramba Tá dando uns lags aqui isso, cara Ah, quer dizer que esse era o último... Olha só Nossa senhora, Zebu Deixa esse replay aí, por favor, cara Olha isso Não, vou deixar todos replay, cara A torcida tá muito grande pro Zebu Vocês não viram tanto de suor que saiu aqui, cara É, tá suor... Calma, Zebu Precisa suar Eu sou o último embate de futebol que você tinha pra fazer? É Olha isso, cara Ah, claro Será o último, é que até agora tá pau a pau, gente Vamos lá, Nigéria Ah, que lag, cara Lag gostoso, cara Que delícia, que lag, né Lag... Ah, não acredito, mano Vai, negão Chuta, negão Ele tá com tanta sorte que bateu no zagueiro dele É que ele chutou com uma perna, batendo na outra Encostou no tripé e... Que isso, Zebu Tripé, mano? Ô, caralho Cadê meu meio de campo Ah, não Ele tinha que ter feito isso Eu esqueci, meu Fiquei apertando o L1 Boa, baixinho Ah Boa, mano A zague do Brasil é muito boa Ah, meu Deus O foda é que se você chega, você não perde, né, velho Ah, pênalti Ah, cara Deu fazer isso Cuidado com ele Eita, porra Tá sozinho? Não Que isso, garotinho Vai, vai Sai, tira daí Tira Não, cara Você é buger mesmo agora, velho Não, não tem um Ai, cara Tira Minha mãe Ai, cara Tá muito engraçado Isso aqui Eu tô tomando pressão Caraca, velho Não Ai, negão Tira Nossa, o cara Tá sofrendo Que tira na bica, né, foda Que sufoco, cara Não, não, não Não, não Boa, negão Que taça incrível Ah, goleiro Marcos de novo Marcos é o top goleiro 2002 O foot Como é que é Replay do Tullis Aí você tem que pôr aquela câmera lenta lá Mano, tá zero a zero ainda, cara Incrível Nossa, tá louco O Nelsinho já tava tomando um sacode aqui Eita porra Que baile, cara Minha mãezinha do céu Ele vira pro outro lado Chuta pra lua, cara Ai, cara Esse futebol Ele deve ter Ele deve ter Opa Ó, baixinho Ó, baixinho Grande, baixinho Tocou Oh Olha, eu tava marcando só com um X, velho Eu não sei cobrar a falta desse aqui Marcos Marcos Saiu 10kg de cocô aqui Nossa, velho Não, você é louco Mas quando você chega Você chega Você chega Ah A tabela ainda deu Certo Mas a merda O baixinho O baixinho Errou de novo Tira daí Olha o pequenininho Vocês não estão ligados Minha mão está tremendo aqui, cara A minha também, cara Ah, meu Deus Não, não, não Minha mãe Confira comigo No replay O Zewoo Está bem suado, cara Mano, eu devia colocar 15 minutos Não é verdade, velho 15 minutos Ia dar Nossa, velho Ia dar muito mais susto Vai Nossa, meu Parece que eu tava dentro de campo ali, velho Na moral Mano, ele tirou com pensamento E vacilo Ai, vacilo da caramba Pega, 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 pega Grande garota Cruza Tiro Ai, me deu É minha, hein? Droga Zero a zero, velho Emoção por aí Emoção Na tela da TVZBOOM Ai, não, não, não E vem do lance Igualaço Confira comigo No replay GOOOOOOOL GOOOOOOOL Laço de Tunes Depois do sufoco incrível de Zewoo Calma, Zewoo Tem jogo ainda Tem jogo, Zewoo Tem jogo, Zewoo Caralho, velho Que vacilo que eu dei, velho Cacete Foi todo mundo pra cima do jogador Esqueceu o outro cara chegando ali Puta, que vacilo, mano Não acabou o jogo ainda não, pô O jogo tava bom Que raiva, que ódio Ai, carai, sai daqui, Zewoo Tira essa bola daqui, carai Tá rosnando, Zewoo Eita porra O Roberto Carlos é o Zika Eita, tira essa bola Ah, não, velho Ah, o maluco fica parado, velho Pô, garotão Tá aqui, pare, puta que pobre Vai, vai, cara Ai, pedido Lógico, lógico Calma, Zewoo A 1 a 0 só O Nelson já tava perdendo de 4 Já de 3 3 a 0 mais ou menos Mas até Ih, cara Não é isso não Ah, tô aqui errado, velho Eita porra Errei também Mas tira Ah, mano Ele desvia no cara, velho Tá sozinho Olha o contra-ataque do Tunes Um grande contra-ataque do Tunes Ah, marcação Não, não, não Ah, não, mano Não era pra fazer isso Estabelo bem de campo É, não era pra fazer isso Eu sou louco Ô, goleiro, caralho Mentira Ah, goleirinho Não é goleiro Então ele não é mão de borboleta lá Como que é? De alface, né? É, mão de alface Tá com dengue Ah, cê tá Olha isso, velho Ah, cê tá tirando, velho Que cê deixou Olha só Inverteu Não, não toca pra... Não, meu filho Que pena Grande, negão Olha lá, tá sozinho Tá, tá na cara Voltou de novo Ah, não, mano Não, não, não Chuta Ah Ah, não, velho De novo eu vacilei nisso, velho Eu sempre joguei isso aqui E eu vacilei nisso de novo Olha o cruzamento na área Tá neguinho Tá com o gigante ali De novo Tá sozinho Ah, não Ah, não Ah, não, velho Ah, não Puta, mano Pior que o tempo tá passando rápido, velho Toma, goleiro Lá vai ele fazer as fitas Chuta, chuta, chuta Não, eu recuei Ah, mano Eu não tô conseguindo ter posse mais, mano Puta que pariu, velho Ah, dorme Eu também não tô conseguindo Quando eu pego, cê rouba Eita porra Passou o Roberto Eita porra Tira, caralho Eita porra Tira, caralho Nossa, que jogada Que jogada, mano Quase Tomando pressão, bicho Sai, bola daqui Não, não Tira aí, negão Tira, caralho Tira, caralho Tô, tô sozinho Tô sozinho Tira, tira Ah, eu vacilei de novo, mano Eu tô vacilando direto nesse bagulho Você deixa eu roubar a bola, filho Rola, rola Ah, lá vai Ai, caralho, quase Tira, zaga Ah, não era pra ele Não, caralho, tira Ah, podia sobrar pra mim, né, velho Dei uma sorte ali, cara Tira, zaga Ah, que que é isso, mano? Tira, zaga Arrrrrrrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Tira, 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 tira! Caralho! Ai, corre, corre! Como é que esse zagueiro corre, velho? Não, caralho! Tira! Ai, eu toquei errado. Tá vendo? Não é pra perder, não tem jeito. Quando é pra perder, velho... Negão pegou! Linda, negão! Chuta, negão! Atravica! Linda, negão! Chuta, negão! Atravica! Caralho! Oh, mano, por que os meus jogadores não correm mais que seu, velho? Não é o top de linha o Brasil? Eu acho que é! Caralho! Bomba, bomba! Mano, vai se sufunga até o fim, cara! Ah, ô, mano! Ah, velho, para com isso, mano! Não, não, sacanagem isso aí, velho! Toca, caralho! Isso, grande garoto! Eita, dois em cima, mano! Bomba, negão! Caralho! Pior é que eu não consigo ver um descartão, mano! Esse clipe fode! Olha isso, mano! Cadê, mano? Eu não consigo olhar para o mapa, velho! Foi isso que eu vou usar outra câmera, ó! Ah, odeio isso, velho! Ah, vou ser gol, mano! Ah, vou ser gol, mano! Caralho! 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 Que pariu, velho! Tira! 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 Mano, olha isso! Eu quero... Vai, meu filho! Tá na prorrogação! Ah, velho! Que ódio, velho! Tira! Ah, que ódio, mano! Ah, não acredito, mano! Não acredito, velho! Tira! Tira, caralho! Tira, Roberto Cariça! Tira, caralho! 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 Ah, não acredito, velho! Tira, caralho! É, sinceramente, a única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, velho! É... É pra ser freguês, né? Não fica assim, Zebu! O jogo foi pau a pau, cara! É, não! Foi um jogaço! O jogo foi pau a pau, cara! Eu não tomei pressão de ninguém, cara! Até agora, olha aí! Você me deu pressão o tempo todo, cara! Que senhora, cara! Tô suando aqui, velho! O Zebu merece os aplausos, cara! Porque ele lutou bravamente! Mas eu ainda... Eu ainda consegui ganhar dele ainda com 1 a 0, cara! Então é isso, galera! Então, Zebu, tem mais alguma coisa pra falar? Valeu, galera! Pela torcida! Não foi dessa vez, mas... E não vai ter outra vez, né? Infelizmente! Mas beleza! Que quem falou foi seu amigo Zebu! Até mais! Então é isso, galera! Fui e até o próximo vídeo! Falou!